É rapaziada Uau, esquenta pro jogo da seleção Tá como? Rapaz Trânsito, tudo quanto é lugar Que você vai Isso porque a galera Falou que não ia mais Acompanhar futebol, né? Ia se empolgar com a Com a seleção brasileira Rapaz, todo mundo escapando Pra ir assistir Os jogos Tava uma quebradinha ali no Fontales Rapaz Jova Rural, aquela região ali Rapaz, a quebrada tá como? Um formigueiro Um formigueiro, lotado É pra isso, cara A Dutra, Bernal Dias Tudo travado, rapaz Aquela saidinha Pra acessar a Dutra Teve nem como Saí por trás, por baixo Fui lá na Aricanduva, saí por trás Voltei pra Dutra Mas mesmo assim Tá intenso Tá intenso, cara Galera tá Tudo escapando Pra assistir o jogo da seleção Olha como tá o negócio Lotado Paciência, né galera? É isso aí É isso aí Felizmente Felizmente não Nós temos que ser patriotas, né? Não sei se nós temos futebol Pra levar Esse mundial Mas Estamos lá, né cara? O Brasil nunca ficou de fora De nenhuma E Não ia ser dessa vez, né? Ia ser dessa vez Vamos torcer Que Nossos atletas Se Levem a melhor Mas Não Não tem seleção Bobinha mais não Todas elas São capacitadas Treino Pra caramba Equipes É Com o melhor Que a tecnologia esportiva Pode oferecer Os pontos Como tá Cheio de gente Eu tô aqui na Dutra O que a Tecnologia esportiva Tem a oferecer Todas as equipes Estão usando, né? Então Hoje em dia Não tem mais essa De Ah, a seleção brasileira É a favorita Porque é pentacampeã Não, velho Hoje em dia Algumas tem mais tradição Que as outras Porém Hoje Na questão De investimento financeiro Quase todas Estão iguais, né? Óbvio Que a gente Tem aqueles países Que não tem Muita tradição No futebol E Se o próprio país É Já o PIB Já Já é um pouco limitado O investimento No futebol Também Não é lá Aquelas coisas, né? Mas quando a gente Se trata de país De ponta, né? Pelo menos Os 20 Mais fortes Não temos o que falar, né? É isso aí, galera Vamos torcer Que a seleção Consiga ficar Como sempre ficou Entre as 4 Finalistas Pelo menos, né? Se não levar Pelo menos Fica entre Lá na terceira E quarta, né? Colocada Mas é isso, cara Vamos ver Não sei se nós Temos futebol Para isso, não Os mais otimistas Dizem que sim Eu sou um pouco Nem pessimista Nem otimista Eu sou um pouco mais Realista, né? Tenho esperança Mas Sou realista Que nós Temos que Tocar o pé no chão E admitir que Tem equipes Bem capacitadas também Tá bom, galera? É isso aí Estamos aqui Curtindo um trânsito Tentando retornar Para a base Para ver se dá tempo De pegar pelo menos O segundo tempo Porque está feio O negócio aqui, viu? Ô, louco É isso aí Vamos que vamos, galera Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau